Notícias de Capitólio. A visitação aos cânions pelo Lago de Furnas tem novas regras. O novo decreto foi divulgado na última sexta-feira e tem como ponto central o uso facultativo de capacete de proteção que passou a ser exigido depois do acidente em janeiro de 2022. O prefeito Cristiano Silva disse que o município vem monitorando a situação dos cânions com equipes de geólogos para garantir a segurança de turistas e marinheiros. Acabei de assinar o novo decreto que regulamenta o acesso aos cânions. E vamos lá, isso aqui só é possível pessoal, pois desde março de 2022 a gente tem feito o monitoramento diário dos cânions com a equipe de geólogos. E nessa semana passada nós recebemos um novo estudo onde está sendo possível fazer algumas flexibilizações. A primeira delas pessoal é a utilização facultativa do capacete, ou seja, fica a carga do turista, a carga do marinheiro se quer utilizar ou não. O colete a mesma coisa, fica facultativa a utilização do colete, porém tem que seguir as normas da marinha, tá pessoal? As normas, enfim, isso daí compete a regulamentação marítima. E isso pessoal, só foi possível, além desse monitoramento diário, por conta da parceria com a Marinha do Brasil, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Além, claro, da união dos três municípios, Capitório Barra e Glória, que nós estamos conseguindo aí fazer essas novas flexibilizações, porém pessoal, sempre trabalhando um turismo seguro e um turismo de responsabilidade acima de tudo. A nossa região hoje é referência para várias outras cidades do país. A gente pode considerar aí que Capitório hoje é a cidade mais responsável no turismo náutico, no ecoturismo e no turismo de aventura. Então, a gente dispõe aí essas novas regras, essa nova regulamentação para que a gente possa continuar sendo aí uma referência. Bem, de acordo com o decreto, o turista tem que assinar um termo de anuência e aceite, contendo orientações sobre as novas regras de visitação, como o uso facultativo do capacete e também do colete salva-vidas. Sobre o uso facultativo de colete salva-vidas, o decreto destaca que o uso do colete dentro das embarcações devem seguir as normas definidas pela Marinha do Brasil.